Quando a gente vai para um lugar desconhecido, causa na gente, naturalmente, muita preocupação. Porque qualquer lugar pode trazer surpresas desagradáveis, em princípio. A probabilidade em certos lugares é menor, em outros é maior. Por exemplo, Rio de Janeiro, você está andando na rua, você vê determinada coisa, se você mora na cidade, você já vira e fala, ou você identificou alguma coisa que não está legal e está fora do padrão. Como é que você sabe esse padrão? Você sabe porque você mora lá. Quem não mora lá, naturalmente, está mais vulnerável, porque a pessoa não conhece os padrões. E é isso que acontece, quando a gente vai para qualquer lugar, a gente naturalmente está mais vulnerável, porque a gente não conhece os padrões. Então, o simples fato de você ir para aquele lugar, por si só, já representa um ato da sua parte de uma certa coragem. E coragem é um ponto extremamente importante da gente discutir aqui, porque, para e pensa, por que as pessoas convivem com um trabalho ruim, frequentemente, a maior parte da vida? E trabalho é uma coisa profundamente importante, com desdobramentos ridiculamente absurdos em todos os aspectos da nossa vida. Pela nossa situação emocional, de de repente estar num trabalho ruim, pela questão da grana, de de repente o trabalho não pagar muito bem, tem desdobramentos imensos na nossa vida. Assim mesmo, grande par das pessoas preferem não fazer nada a respeito. Por quê? Porque elas não têm coragem, elas têm medo de enfrentar e a situação ficar ainda pior. E é um medo justificável, porque, tipicamente, quando você tem algum problema, algum conflito na sua vida que você precisa resolver, quando você enfrenta o problema, provavelmente fica pior num primeiro momento. Porém, se você viver a sua vida nessa sensação permanente de medo, você não atinge nada. A única coisa que você atinge é exatamente esse ponto de se tornar uma pessoa amargurada. Normalmente, uma pessoa profundamente amargurada, uma das coisas que fez ela se tornar essa pessoa amargurada é o fato de que, ao longo da vida dela, houve vários momentos em que ela precisava enfrentar determinadas coisas e resolver essas coisas de frente, e ela não tentou resolver. Em vez disso, ela preferiu o caminho que, naquele momento, era, eventualmente, mais fácil, que era o caminho de não fazer nada a respeito. E isso é exatamente o que acontece a maior parte do tempo na vida, na maior parte das pessoas. Elas não enfrentam os problemas que elas precisam enfrentar. Daí, o que acontece? Existem a amargura que vem e o ressentimento que vem do fato de que você, por exemplo, fez alguma coisa errada e aquilo dali te gera uma dor porque você errou em alguma coisa. Existe o ressentimento que vem do fato de que você sofreu uma injustiça ou de que alguém fez uma maldade com você. Mas existe um ressentimento que talvez seja o maior de todos e que é o mais difícil das pessoas perceberem, que é o ressentimento que vem dos atos de omissão. Que é aquele momento em que você deveria ter feito alguma coisa a respeito e você se omitiu de fazer por medo e por não querer enfrentar o problema e não querer confronto, você simplesmente deixou passar. Não ter coragem de enfrentar os problemas é a maior causa da gente viver uma vida ruim. E esse é talvez um dos pontos mais importantes dessa história de virar nômade digital, ou talvez a base fundamental de por que esse negócio é importante. Eu me lembro a primeira vez que eu percebi isso e eu conversei com a Pathy sobre isso. Eu lembro exatamente, a gente estava em Istambul, era na virada de 2012 para 2013, a primeira vez que a gente morou em Istambul. A gente estava caminhando em Bexictas. Mas eu lembro quando eu falei para a Pathy assim, pô Pathy, eu acho que é talvez um dos aspectos mais legais dessa vida nômade, é que é como se ela fosse um treino constante. A gente está sempre sendo cobrado a se desenvolver, por um lado, e também desenvolver a nossa coragem. E é imensamente importante a gente desenvolver a nossa coragem de resolver qualquer coisa que a gente precise resolver na nossa vida. Porque é a única maneira que a gente tem de garantir que a gente tenha uma vida realmente boa, é corajosamente enfrentar o que quer que a gente precise enfrentar. Porque frequentemente, os pequenos conflitos do dia a dia, eles são mais viáveis da gente resolver do que os grandes monstros que a gente precisaria enfrentar depois se a gente não resolvesse esses pequenos conflitos. A gente precisa aprender a não se omitir. E aí E aí Obrigado.